Olá meus amigos, boa tarde, vamos dar sequência a série de vídeos, a bíblia como ela é, o pessoal já estava me cobrando aí, eu sei que eu estava devendo mesmo, não, devendo vídeo até que tudo bem, devendo dinheiro, deixa pra lá, então vamos lá pessoal, eu fiz aquele vídeo lá sobre as postagens nas redes sociais e gostei, tanto é que eu separei outras postagens ali, pra gente fazer um breve comentário aqui a respeito, beleza? Então é isso aí, primeiro vamos, vamos a vinheta Então vamos lá, estou de óculos porque você já sabe, eu já passei dos 25 e aí a visão já não é mais a mesma, e como eu vou ter que estar lendo ali, fazer o que né? Primeiro eu quero pedir que vocês, pra quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa eu tomar um golinho desse suco aqui Cara, tomar esse suco, com esse bigode desse tamanho é foda viu, suado O meu ventilador tá ligado, não sei se vai sair o barulho aí, mas tá impossível gravar sem ventilador Então vamos lá, bom vamos começar ali, eu vou pedir já desculpa as pessoas, porque eu vou salvando as postagens e esqueço de marcar a pessoa pra dar os créditos ali né, a pessoa que fez aquela postagem Então eu peço desculpas a vocês, mas é claro, vocês vão entender que, pô, eu não podia deixar de fazer o vídeo por causa disso Eu acabei salvando o nome de algumas pessoas e tal, mas aí como eu não salvei de todos, eu não vou falar o nome de ninguém Pessoal, pra você que criou essas frases, ou que postou, peço desculpa por não falar o nome de vocês aqui, mas é claro, não são minhas essas frases, foram captadas das redes sociais Então vamos lá, a primeira frase, se você posta versos da bíblia no facebook, não fique chateado Se os ateus postarem aqueles textos que você nunca lê, vou deixar espaço pra mim colocar aqui desse lado, sabe Eu vou lendo ali, mas vou colocar aqui desse lado pra você ver Próxima frase, a única igreja que ilumina é a que pega fogo Fato, por mais igrejas iluminadas Gostei da frase, é engraçado, tá, mas eu não desejo assim Eu desejo que a iluminação venha através do conhecimento Da verdade, da verdade absoluta, não aquela que eles acreditam Então vamos lá, ó, essa aqui é legal O clitóris tem 8 mil terminações nervosas E ainda assim não é tão sensível quanto os crentelhos na internet Cara, essa é bacana Eu não sei quem colocou isso aqui, eu tô desconfiado que é minha amiga Amiga de facebook, mas tem as postagens muito bacanas, Soraya, Choraia Ela é muito bacana, sabe E ela é tipo assim, 8 e 80 É muito bacana, abraço Não sei se você vai ver esse vídeo Choraia, Soraya Um abraço a você E continue assim, porque gosta de gente assim, porreta Vamos à próxima aqui Anderson Monteiro Se Deus não gosta de alguém, ele mata afogado, queimado ou manda matar Se ele gosta, bem, perguntem a Jó Cara, tirar aqui pra ficar mais bonito É, você já viu a história de Jó Eu fiz um vídeo falando sobre ele Inclusive nesse vídeo tem algumas gafes como Menas, Seji É bem por aí Se Deus não gosta, ele mata afogado Se ele gosta, aí o cara citou Jó Mas eu vou citar mais algumas pessoas que Tipo Abraão, mandou matar o filho dele Ló, por exemplo, matou a mulher de Ló Essas pessoas que ele gosta Jesus, GG, o filho dele O que que ele fez? Bom, não vou ficar aqui falando o que que ele fez com o filho dele Vamos pra próxima aqui Deus é a causa dos seus problemas Ele não vai resolver merda nenhuma Deus criou o mal Isaías 45, 7 Já fiz um vídeo sobre isso Deus mata e fere Deuteronômio 32, 38 Deus faz aleijado Êxodo 4, 11 Cara, eu vou ler Depois eu vou ler essa parte ali Pra fazer um vídeo sobre isso Aliás, eu já vou prometer aqui pra vocês Cara, prometer eu vou ter que cumprir Não vou prometer não Mas vou dizer que eu vou fazer aqui Vou pegar algumas partes dessas frases aqui Pesquisar e fazer um vídeo só sobre essas partes Inclusive essa Deus faz aleijado Êxodo 4, 11 Deus envia desgraça Amoz 3, 6 Esse também eu vou usar Deus envia o mal Jó 42, 11 Também vou usar Deus envia demônios 1 Samuel 16, 14 Nada mais claro que as palavras do próprio Deus Monstro, escravista, misógino e infanticida Não lhe agrada? Discuta com ele Cara, tá mais do que certo Então vamos à próxima Afinal, o que significa Lúcifer na Bíblia? Lúcifer se refere literalmente à estrela da manhã Ou estrela d'alva Ou metaforicamente ao rei da Babilônia A glória de Deus ou a Jesus Cristo Jesus Cristo, o livro do Apocalipse Se auto-intitula Resplandecente estrela da manhã Isso é verdade Já fiz até um vídeo sobre isso Não existe na Bíblia Inclusive fiz um vídeo desafiando Alguém a provar que Lúcifer Se trata de uma entidade De um ser, sabe? De um bicho, de um diabo De alguma pessoa E ninguém apareceu Inclusive nenhum crentelho Veio com a... Claro, coisa objetiva não tem Porque não existe, né? Mas nem eu venho com a explicação Tentando justificar isso Por quê? Porque não existe Que na verdade Lúcifer é somente a estrela da manhã A tradução Estrela da manhã Não existe na Bíblia Na própria Bíblia Não existe Nada dizendo que Lúcifer é Satanás Que é o expulso lá Eles juntaram um monte de história Pra montar essa história Pra montar um Lúcifer Que seria o chefe dos bandidos lá Mas dos demônios, dos diabos, sei lá Dos Satanás Mas não existe Bíblicamente não existe Você vai ver cada história A história é separada Tem a história da Babilônia Ah, tem várias histórias Lá do Apocalipse no caso São as visões de João lá, né? Acho que ele fumou uma maconha estragada E teve aquelas visões Que viu lá um terço dos anjos Blá, blá, blá Que é a história toda que você sabe Mas que lá é a visão dele E se você ler Apocalipse Você vai ver no comecinho Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 Deus falou assim Ó, vou te passar aqui a fita Tudo que vai acontecer em breve Tudo que em breve vai acontecer Apocalipse já quer dizer Revelação Das coisas que iriam acontecer Aí daí eles colocam Como já tinha acontecido E eles fazem aquela inversão Toda ali Pra tentar justificar Mas não existe Então vamos pra frente Vamos pra frente Que atrás vem crente Vamos lá A história da Bíblia Bíblia sagrada Os pergaminhos A septagem Tá vulgar A Bíblia que você tem hoje Em sua casa Foi montada pela igreja católica Com base Na vulgata Foram os padres que decidiram Que colocariam na Bíblia Retirando do seu conteúdo 132 livros Que a igreja católica Achava que não iria convencer Que era de inspiração divina A Bíblia é um híbrido De todo o paganismo E de vários povos Culturas e costumes As histórias da Bíblia As histórias da Bíblia É um plágio De deuses pagãos Isso é óbvio Exemplo Horus Virou Jesus Rômulo e Remo Virou Caim e Abel Os 10 mandamentos Foram tirados Do livro dos mortos Do antigo Egito Moisés É um plágio De Sargão De Arcádia Existem mais de 200 histórias Sobre o dilúvio Com outros deuses Antes desse Deus bíblico Ser inventado Que é esse Deus dos hebreus 3 mil anos Antes de Cristo Prometeus Já havia criado o homem Do barro Zeus criou o homem Do ouro Tá tudo registrado Nas tábuas sumérias E nos livros apócrifos De Baruch Etc Todo o conteúdo Da Bíblia É cópia de mitologia De outros deuses Pare de ser enganado Não existe nada De inspiração divina Na Bíblia Saia da matrix religiosa Livre-se do comércio Da fé Cara Isso aqui É uma história de vida Isso que eu acabei de ler Tá aqui do lado Você pode ver aí E verificar Que é pura verdade Vamos à próxima Religião É uma doença Que te faz pensar Que você está são E que as pessoas Que não foram infectadas É que estão doentes É bem desse jeito O homem criou Deus A sua imagem Intolerante Sexista Homofóbico E violento Perfeita Frase perfeita Vamos aqui A religião É muito efetiva Em três coisas Dividir pessoas Controlar pessoas Iludir pessoas Isso é fato Próxima Queridos cristãos Marcos Capítulo 16 Versículo 17 18 Diz que crentes Verdadeiros Podem beber veneno E nada lhes acontecerá Por favor Demonstrem sua fé Antes de tentar Impor sua religião Para o resto de nós Duvido é o dó É igual aquela história Lá do cara Fala assim Digamos Alguém pregando Para milhares de pessoas Quem quer ir para o céu Aí todo mundo levanta a mão Aí vem os 10 lá Com as metralhadoras E fala assim Quem quer ir agora Vê se alguém levanta a mão Eles pregam o céu Mas como a última alternativa Lá Eles sabem No fundo No fundo Todo mundo tem a consciência Sabe Então vamos lá Esse aqui do Ateu Inteligente É uma página do Facebook O silêncio de Deus Não significa sua ausência Mas sim sua absoluta inexistência Mais que correto Vamos a essa outra aqui Investir na fé dos tolos É o melhor negócio do mundo Você entra com um livro vazio de verdades Conta umas mentiras E sai com sacos cheios de dinheiro É isso que tem um monte de programas Aí fazendo Essas redes de televisão Aí fazendo Você sabe né Se vê esse programa Aí Você vê a pedição de dinheiro Da porra Cara Eu qualquer hora Vou ficar de madrugada gravando Já fiz uns vídeos sobre isso Mas quero fazer de novo Só gravando O cara tá falando Ele nem prega mais A pessoa nem Costuma mais pregar Sabe Fica ali Você O que que foi Ah Eu tava com a dor aqui na unha Daí parou de doer Glória Se eu te salvou E você E embaixo Passando assim Deposite nessa conta Deposite nessa Deposite nessa Deposite tanto Envie agora seu dinheiro Seja um cristão Um dizimista Não sei o que E por aí vai Vamos aqui Seguindo ao nosso vídeo Em homenagem A jornalista Ricardo Bochá Malafaia Vai procurar uma rola Seu otário Essa aqui eu gostei Cara Eu tinha um respeito Muito grande Pelo Bochá Sabe Foi uma grande pessoa Mas até então Eu não conhecia muito ele Aliás A maioria dos brasileiros Não Ver o vento Mano Esse aí já é velha Nós vemos o vento Porque o ar não absorve Nem reflete ondas eletromagnéticas Na faixa visível Para o ser humano O fato de o ar estar em movimento Em nada Contribui para que possamos vê-lo O movimento O vento não afeta suas propriedades ópticas Muito sem lógico Quero comparar a Deus Com o vento Manda uma melhor aí Cara que foi fera Vamos na próxima então Vamos na melhor Eu tentando achar Na bíblia onde diz Que se eu enviar essa mensagem Para 10 pessoas Eu seria abençoado Cara Essas redes sociais Essas correntes São foda Tinha parado Sabe Um pouco Mas agora estou nos grupos Que começou a vir as correntes Dos cristãos É claro Cara Eu fico me coçando Para mandar uma pérola Sabe Aí Às vezes eu mando Sabe Aí Só que é o seguinte Os caras vêm com aquela enxurrada De baboseira E é claro Eu não vou ficar discutindo com eles Mandando Ah então prove Não sei o que Aí eu pego Dou uma risadinha Beleza Você está certo Valeu Tchau Cara Meu bigode está torto Deixa eu tomar um gole do suco Que esse suco está muito bom Que suco gostoso Oi Boa ida Boa faculdade Então vamos à próxima aqui Então Você acha que a religião É necessária Para frear a violência do homem Aí Geraldo Rodrigues Está ali Diga-me Como explicar A extrema violência Do cristianismo A religião do amor Que roubou Estuprou Caçou Torturou E matou pessoas inocentes Durante vários séculos Isso é verdade Bom Não adianta você questionar isso Para um religioso Porque Eles nunca vão conhecer Essa história Sabe Tem até a história Dos terraplanistas Que agora Sabe Você viu Que estão Crescendo Os terraplanistas E eles vão ignorando Qualquer evidência E vão querendo dizer Que a terra é plana Com base clara Em fé e religião E por aí vai Então não adianta Você questionar Essa turma Próximo Já pensou Já pensou se a gente Tivesse que levar A bíblia A sério Deuteronômio 22 2021 A pedreja As mulheres Que não se casarem Virgem No meu bairro Ia faltar pedra Cara Eu não vou nem comentar isso Porque não dá para comentar Né cara E é uma lei da bíblia O cristão Ah mas isso é do antigo testamento É tá do antigo testamento Que ele mesmo Antigo testamento Onde fala que Gay é amaldiçoado E aí Os caras só pegam Aquilo que serve para ele Sabe Eu falei isso uma vez Para uma pessoa Tem um amigo Da minha filha Que é gay Assumido E tal Aí Ele foi um dia Trabalhar com a gente Na conversa ambulante Lá Aí veio uma Evangelica E falou assim Ah eu amo eles Eu sei que é errado Né Mas eu amo eles Eu falei Por que você sabe Que é errado Tá na bíblia Inclusive no mesmo livro Que fala que você usar Esse tipo de roupa É pecado Que você Fazer isso Você conversar em público Tentar falar Inclusive isso que você está falando Aí em público É errado Que você deve perguntar Para o seu marido Que um monte de coisa Que você faz é errado Não é no mesmo livro Ela É Mas a bíblia Se a gente for seguir tudo Né Falei claro Você só segue O que te convém No caso aí Do seu preconceito Né Aí você acha Que isso é errado O resto está de boa E é assim que funciona Com o cristão Infelizmente Vamos à próxima aqui Deus tudo pode Salva as exceções Acabar com a fome Parar as guerras Curar crianças doentes Tornar a vida justa Provar a própria existência É bem por aí Vamos à próxima aqui Deus pede conselho ao diabo É só ler Um reis Um reis 22 19 23 Jim Joe Cara Nem vou Ler ali Que eu quero fazer um vídeo Isso vai estar no tema Nesse vídeo Que eu falei para você Que ia fazer Deixa eu dar uma gola Desse suco aqui Bom vamos à próxima aqui Tá na bíblia Dinheiro é bom ou ruim? Dinheiro é a resposta De todos os nossos problemas De todos os nossos problemas Eclesiastes 10 19 Dinheiro é a origem De todo mal 1 Timóteo 6 10 Aí alguém fala Ah e contradição Na bíblia não tem Tem uns caras Que vem Querer rebater Essas contradições Com argumento Que Tira frase de um livro Pega frase de outro E tal Para tentar justificar Mas é foda Isso aqui Vamos à próxima Feliz ateus Que já serviram Sozinho Eu não preciso de mim Para porra nenhuma Cara eu vou fechar Com essa frase aqui E tem muito mais frase E claro Não dá para fazer tudo No vídeo só E eu prometo Eu vou fazer outro vídeo E se precisar Mais outro E mais outro Sobre isso Sobre essas frases É muito bacana No próximo Eu espero que Claro acredito Que não vai demorar Muito mais Agora que já estou Terminando minha música Essa Porque vem outras É claro né Então Eu volto a falar Sobre essas frases Que é muito bacana Cara Esse aqui me deu um Lema muito bom Para fazer vídeo Da bíblia como ela é Então tá Pessoal Se inscreva no canal Quem não é inscrito Curtam aí Compartilhem com os amigos Ah sim Eu falei no outro vídeo Vou falar aqui de novo Eu estou precisando Dos programas aqui E agilizar meu computador Montar uma máquina boa E eu vou precisar Dos dois contos E eu não tenho É claro Estou desempregado E eu trabalho como autônomo Estou trabalhando Estou conseguindo sobreviver E aí se alguém Quiser ajudar O canal Dar uma força para o canal Eu vou deixar aqui O número de uma conta Aqui né Você depositar 5 ou 10 anos Lá O que entrar Tá beleza E aí digamos Se 100 pessoas Depositar 10 reais Já dá milão Já dá metade Do meu computador Da minha nova máquina Mas é claro Se ninguém quiser Não puder Não puder também Não tem problema Veja bem Eu não estou Esse aqui Não estou fazendo Para arrecadar dinheiro não É Eu gosto de falar Sobre isso E cara Isso me dá prazer Gosto de ver vocês E os comentários E tal Tudo isso me dá muito prazer Beleza? Então tá Pessoal Por hoje é só Fiquem com os deuses Até a próxima Um grande abraço Beijo Tchau 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 Tchau